A Defesa Civil do Estado já distribuiu até o momento 72 mil peças de vestuário para 26 prefeituras. E um alerta importante da instituição, o calor não é motivo para interromper as doações, principalmente por causa das previsões para a segunda metade deste mês. O caminhão chega com as roupas, elas são descarregadas, depois levadas para a estação de trabalho dos funcionários da Defesa Civil. Aqui começa a análise das peças, uma por uma. É preciso separar, dobrar, colocar em sacos. Só depois elas serão distribuídas para as prefeituras do interior. Uma logística que precisa de tempo. Por isso, mesmo com o calor que anda fazendo, a hora de doar é agora. Previsões nos indicam que a segunda quinzena de julho será fria e com chuva, da mesma forma que foi a do ano passado. O que ocorre é que lá na segunda semana de julho nós temos que estar com os nossos estoques prontos, organizados para simplesmente fazer a expedição desse material que nós vemos aí. Uma parte importante do trabalho é separar as roupas que não podem mais ser aproveitadas e que serão usadas como matéria-prima para artesanato. Basta comparar essa jaqueta preta com a vermelha para saber qual delas seguirá sendo usada. Por isso, o slogan deste ano é Doe com Amor. Eu não posso doar coisa inservível, eu não posso doar alimento perecível já com data de validade passada, eu não posso doar roupa rasgada, não posso doar tênis sem cadastro. Nós temos que doar itens utilizáveis para que eu pense assim, isso eu posso usar, se eu posso usar, eu também vou doar. O objetivo é arrecadar roupas em bom estado, como estas, que fizeram parte de uma vitrine viva organizada pela Secretaria de Cultura de Porto Alegre. O esforço da Prefeitura da Capital é para aumentar o volume de doações. Até agora foram 110 mil peças, quantidade menor do que nos outros anos. Faltam principalmente cobertores e roupas infantis. Pessoas que têm o costume de passar para algum conhecido as roupas infantis, isso dificulta muito elas fazendo essa doação direto para as campanhas. E para evitar que as doações se percam, um pedido dos organizadores. Para ele amarrar os cadastros dos sapatos com o outro, ou enrole os pares com fitas adesivas.